Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje do canal fala de tudo, tá bom? As pessoas mais burras do planeta 6. Acho que é parte 6, né? Deve ser. As maiores burrices ditas na TV, é, parte 6. Tá vendo como eu sou? Depois que eu leio e tem um cara assim, ó. Então vamos lá, eu já reagi, é o... Momentos vergonhosos, gostei bastante desse canal, inclusive. Então vamos reagir cedo aqui. E é isso, ok? Foi, é, indicação, né? Esse aqui foi indicação da amiga minha, né? Da Nath, que também ela faz reates, então... É, eu vou deixar o link do canal dela aqui fixado. Porque foi ela que me deu essa recomendação, falou que tá muito boa e pediu pra me reagir também. Então vou deixar fixado aqui pra vocês virem ver no canal dela também, tá? Então sem mais enrola, link do meu Discord, Instagram, é... O link da Rochandia, eu faço live, vai tá tudo aqui na descrição. Então bora, quero ver. Eu me... Cara, eu me identifico com os burros, mano. Literalmente, então... Naquelas, né? Vamos ver. Bora, bora, bora. Ó, de homem. Essa é a parte 6 das pessoas mais burras do planeta. Quadro esse que mostra as pessoas mais burras que um cachorro tentando lamber uma tomada. E de Maria. E vamos começar rapidinho com o Passa ou Repassa. Vai, 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 vai. Morra! Programa que eu sempre assisti desde criança e ficava babando com os prêmios incríveis que eles davam. Uma panela de pressão. Um rádio de pilha de ótima qualidade. Um gravador muito útil para os estudantes. Uma máquina de escrever portátil. E desde essa época de quando a sua mãe era gostosa, as pessoas já pagavam mico na televisão expondo burrice. Qual é... Qual número... Pergunta, valendo 500 pontos. Qual número que é a pior nota que um aluno tira na escola? É! É! Não! Qual número é... Você é burro, cara? Esse aí é só pá daqui para ali. Não tem pá de lá. Vá, 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 vá! Qual o animal equino que a polícia militar usa para trabalhar? Cachorro! Eu ia responder cachorro. E a coisa não mudou muito até os dias de hoje. Que merda, mano! Como nesse dia que foi um grupo de funkeiros contra um grupo de umas raparigas que nem sei quem são. E adivinhem só quem foi o grupo mais burro. Quantas raquetes cada telhista possui nas mãos durante uma partida? Três. Burrice. Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Mano, na hora da pressão. Uh, rapaz, que isso? Tu é analfabeto. Que número é o último antecessor par de dois mil? Que número é o último antecessor par de dois mil? Gente, isso dá nervoso. Olha isso. Não é possível. Seis. Seis. Quem mandou fugir da escola? O personagem Pikachu faz parte de qual desenho animado? Dragon Ball Z. Essa juventude de hoje está completamente perdida. Que cena lamentável. E é claro que tínhamos que ter alguma coisa do show do Blocão. Programa onde só vai essa gente sequelada que tem a cabeça mais vazia que geladeira de Argentina. Quando ele estava na escola, era um bom aluno? Era. Primeira pergunta valendo mil reais. Era. Pulou a primeira. Vamos para a segunda pergunta. Qual destas palavras da língua francesa significa cardápio? Na verdade, eu não sei. Quando você diz cardápio, cardápio. O Pluto é o cachorro de quem? Primeiro eu vou pedir ajuda para os pacos. Vai pedir ajuda? Você não conhece o Pluto? Vai ser burra do inferno. Quem é o criador do sítio do pica-pau amarelo? Pular. Aeroporto sem cultura. Como se escreve pai em inglês? De ajuda dos universitários. É um mais burro que o outro. Mas vamos ver como vai se sair essa gordinha que parece ser mais simpática que dor de dente. E o que você faz aqui em São Paulo? Eu sou líder de vendas. Líder de vendas? Então tem liderança, fala bem, se comunica bem. Ah, um pouquinho só. Tudo bem, punhada? Tudo. Qual é o seu nome? Eliana. Você acha que ela vai ganhar quanto hoje? Vai levar um milhão. Vai levar um milhão. Ei, tomara. Deus te ouça. Você quer levar quanto? Quer levar quanto? Rosana, quem produz um líquido quente chamado lava? Você entendeu a pergunta? Tempestade, furacões, maremotos, vulcões. Ai, vou pular, Celso. O lobo? Não, mano, não é possível. Qual é a última nota musical? Não é a pergunta difícil. Se você souber cantar um pouquinho, sabe? Número quatro, Celso. Lá. 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 É a resposta correta? É. Certo. Não, errada. Dó, ré, mi, fá, sol. Lá. Si. Que pena que você não se deu bem. Que pena. Ah, não, Rosana. É, que cara mais engraçado. Engraçado mesmo é o Celso usando o celular de ponta cabeça. Isso aqui, pagar pessoas. Ah, que pena, Rosana. Mil e quinhentos reais. Vai levar um milhão. Vamos ver se esse magrelo de fome tem mais sorte. Você é novinho demais. Quantos anos você tem, Márcio? 21 anos. 21 anos. Você é universitário, é isso? Eu sou universitário. Opa, esse aí tá prometendo. Mas tá aqui, tá em pé. Exatamente. Quanto você quer ganhar do programa hoje? O objetivo é um milhão de reais. Tá, mas não é para tanto. Você quer o dinheiro pra quê? Eu investi na minha educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em minha sociedade. Olha só. Vamos com a primeira pergunta. Quantos lados tem um paralelepípedo? Celso, estou em dúvida, irei pular. Pulou a primeira. Educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em minha sociedade. Que animal circula livremente pelas ruas da Índia sem ser incomodado por ser considerado sagrado? Sei lá. Estou em dúvida, irei pular. Pulou mais uma. Você é universitário, é isso? Tá, tá, é universitário. Qual a data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Pelo sorriso dele, ele deve saber. Só que não. Qual data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Natal. Certa a resposta. Tá indo bem o menino, hein? Tá bem o garoto. Que menino de ouro. Família cristã. Família cristã. Ah, mas por que que ele ficou em dúvida então quando nasceu o Jesus Cristo lá? Turn down, bubola! E agora sai o magrelo fome e em bubujão vestido de amarelo de arroz. Você é de onde? Do Paraná. O que que você faz lá? Não interessa pra você, palhaço. Quem veio com você? Meu pai. Não deve ser o único filho. Não, não. Quantos filhos tem? Não, eu é o único, sim. Qual jogador de basquete, um astro da NBA, é o protagonista do filme Space Jam? Um novo legado. Essa aí é fácil, irmã. Um, LeBron James. Dois, Kobe Bryant. Três, Michael Jordan. E eu não ia fazer ideia. Quatro, Shaquille O'Neal. Placas. Eu não acredito. Placa três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Alternativa três, Michael Jordan. Michael Jordan. É a resposta correta? Errou, né? Que vergonha, que vergonha. Os burraldos confundiram com o primeiro filme. Presta atenção. E às vezes são os universotários que se atrapalham. Qual francês é considerado um dos maiores profetas de todos os tempos por causa de suas famosas previsões? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Vai pedir ajuda aos universitários. Pergunta para a pergunta longa. Acredito que seja a alternativa dois, Nostradamus. Nostradamus, muito bem. Carolina Yoshida, tem uma ideia? Eu gostaria um Vitor Hugo. Um Vitor Hugo. Luiz Gustavo, você tem alguma opinião sobre ela? Eu acredito que seja a alternativa dois, Nostradamus. Nostradamus, muito bem. Porque a primeira e a última não fazem o menor sentido. Essa gente agregada atrapalham mais do que ajudam. Qual destas novelas não teve Regina Duarte em seu elenco? Você não pode dar resposta, lógico, mas o que você quer que ele faça? Quero que ele continue. Quer que ele continue? Vamos chutar então. Três páginas da vida. Errou! Mulheres apaixonar! Fora desgraçada, que nojo! Mas não é possível que não tenha nenhum jagunço inteligente nessa bagaça. Ah, eu não sou não. Deixa eu ver um aqui. Você não. Não. Esse não. Esse definitivamente não. Ah, esse magrelo de óculos parece o ser esperto. Parece o meu pai. E é só porque tá usando óculos. Vamos ver como ele se sai. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Número 7! Venha pra cá, no meu 7! No meu 7! Por favor, não nos decepcione. Você faz o que e onde? Tirar a máscara? Pode tirar a máscara, a gente entende melhor. Pronto, aí tirou. Você faz o que e onde? Eu trabalho com informática educativa. Com informática educativa. Quem veio com você? Vem a minha esposa. A esposa tá aqui. Qual o nome dela? É Lia. Ele é bom de informática então, né? É. Quanto você acha que ele vai levar hoje? Olha, o nosso objetivo é um milhão. Um milhão. É mudar de vida, não é verdade? Não sei. Fica feliz um tanto. Bora ver se ele é inteligente tão assim. O estádio do Mineirão fica localizado... Em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador. Olha, eu não sou muito bom em futebol não, hein? Mas o que tem a ver o cu com as calças? Eu vou ter que pular essa. Vai pular? Pulou. Ai, meu Deus. Quanto zeros possui o número um milhão? Uma boa pergunta. Número um, três. Número dois? Seis. Número três, nove. Número quatro, doze. Calma aí. Supletivo, supletivo. Lia, será que ele está lembrando da conta bancária para fazer a conta, não? Ele é bom de informática, então, né? É, eu... Ele só deve estar nervoso. Para alguém que mexe com a informática, ele de certeza vai responder certo a pergunta. Número três, nove. Nove. Quanto zeros possui o número um... O número um milhão? Número um milhão? Não entendi então a pergunta. Você parece burro! E o quadrúpede ainda insiste na errada para o desespero da mulher que não acredita que se casou com esse asno. Nove números. Você está certo disso? Número três, nove. Aqui não é lugar de aprender. Eu já falei. Aqui no programa não é lugar de aprender. Você tem dois pulos, cartas, placas universitários. Ahn... É a três. Posso perguntar? Pula, Celso. Pulou? E é claro que tinha que ter aquela parte desesperadora do Mega Senha e do Bexigão do Ratinho. Com essas pessoas que quando dormem devem relinchar ao invés de roncar. Fábio Washington, 30 segundos. Palavra na tela, já. Páscoa. Ai, ai. Árabe. Árabe. É, entendi. É, entendi. Revanche. Martelo. Conan. Conan. Gato. Cachorro. Inimigo. Ossa. Engana. Peixe. Grande. Mulher. Gato. Oliva. Olho. Faz. Uva. Queijo. Vai. Queijo. Requeijão. A rosa. Narizinho. Pinóquio. Boneca. Inflável. Peixe. Mar. Tipo. Ave. Continente. Continente. Vole. Violão. Vai. Guitarra. Pequeno. Falta. Ó, ó o placar aí, ó. Onze a dez. Se ela fizer dois pontos... Nossa, que bonitão, né? É um da cara, é um da carne, não. Dez pontos pra ela. Onze pontos pra ele. Se ela fizer dois, o que acontece? Alimpata. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Qual o principal órgão do olfato? Ouvido. Fara, Fara é o coletivo de que animal? Falilão. Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Gente... Ceará, Alagoas, Egípcia, o estado de que região do Brasil? Estonésia. Qual a moeda oficial dos Estados Unidos? É tão real. É tão real. Que cantor em sâmponeiro ficou conhecido como o Rei Tubaião? Elf. É o nome da árvore que dá o fruto da jabuticaba? Jabeira. Eu entendi, Jabeira. Alcateia é o coletivo de que animal? Colombo. Qual o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra? Varia mágica? Sim. Qual é o satélite natural da terra? Estou fazendo mal. Que material se extrai de uma seringueiga? Salmo. Salmo. Sangue. Que nome se dá ao criador de abelha? Abelhudo. Qual é a fruta que produzida pelo abacateiro? Abacaxi? O contrário de privado. Estarga. Quantos dias tem um ano bissexto? 130? 600? 400? 30? 3? 31? 50? 57? 1000? 100? Um ano normal tem 365 dias, não é isso? Isso. Um ano normal. E um ano bissexto? Bissexto. Tem dois sexos. Essas pessoas deveriam ser proibidas de procriarem. Acabou. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu vou dar, eu vou dar. Eu leio todos os comentários. Meu obrigado de sempre aos membros e aos inscritos do canal. Foda. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Cara, eu vou ser sincera com vocês. Eu ri. Mas eu teria respondido tudo errado. Porque, na verdade, é um nervosismo, mano. Tipo, tá valendo ali. A pessoa vai correr e você... Mano, se a pessoa não for ligeira, a pessoa erra mesmo. Tipo, eu erraria. É, eu erraria. Ali, eu vendo as perguntas ali, tentando imaginar qual é a resposta correta aqui. E eu rindo. A gente ri da desgraça dos outros assim, mano. Mas, se fosse a gente, é triste, tá? Mas, é, a gente, acontece. Então, assim, gostei bastante. Minha barriga tá doendo, mano. Eu acho que o que eu mais achei, mais engraçado, foi ali a... A troca ali de palavrinhas. Que você tem uma palavra e você tem que falar, tipo, né? As coisas parecidas ali pra chegar na palavra correta, né? É, eu não acompanho esses programas, não, mano. Então, acho que é o foco que eu mais ri. Tipo, ali, engraçado, eles falando. Vou trazer as outras partes. Eu gostei bastante. Passou 15 minutos voando, que eu nem percebi. Eu gostei muito, mano. Eu vi que tem... Essa é a parte 6. Foi a mais recente. Tem outras. Ah, mano. Eu vou estar assistindo. Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima, meus anjos. E deixem mais sugestões aqui nos comentários. E você erraria? Ou você acertaria tudo de primeira? Duvido, hein? Eu duvido, hein? O nervosismo... Aham. 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 Viu? Beijos. Tchau.